Pronto? Olá pessoal, eu sou o Dr. Macete Estamos começando mais um macetinho Pessoal aí que tem Celta Filtro de ar-condicionado Vocês viram aí no Youtube Deve ter alguns vídeos anteriores Eu fiz filtro de ar-condicionado do Vectra E filtro de ar-condicionado da Meriva Hoje vou falar filtro de ar-condicionado Ou filtro da cabine Como o pessoal está falando aí também Filtro da cabine do Celta Então, vamos explicar Onde fica, como trocar Simples, procedimento simples Você pode fazer aí na sua casa Seu narizinho, como já falei Nos vídeos anteriores Seu narizinho vai agradecer Então, tome, pera aí câmera Tome muito cuidado também Que essas coisas ficam muito bicho Essas coisas dentro aí Então tem que tomar cuidado, na hora de abrir Só não ter nenhuma surpresa Beleza? Então, ó Então aqui Essa aqui é aquela parte que vai aqui Você arranca os dois limpadores O braço do limpador Você arranca Arranca essa parte de plástico do veículo Aqui também vai outra parte de plástico Aí tem dois Deixa eu pegar aqui Dois pininhos aqui E aí agora Complicou Dois pininhos Tá vendo? Ó Tira os dois pininhos Dos dois lados Então Levanta isso daqui Ó Essa peça Essa peça de plástico Ó Olha lá Estão falando Ó lá Já tem um bicho do outro mundo ali Ó Credo O que será isso aí, gente? Ó o zoião do bicho Bom Vamos tirar esses daqui Já tem um bicho do outro mundo Olha só a situação Do filtro de ar-condicionado do carro Tira as duas travas Tá vendo? Ô louco, meu Que que é isso aí, ó Ó o nosso amiguinho Já tá lá dentro Olha ele lá Ei, mas eu falar pra você, viu? Ei, tudo dá a ver Sai daí, ó Fica assustando a gente Então, tá aí, ó Vou tirar o filtro Olha a situação do filtro Olha aí Então vai ter colocado outro filtro Eu já vi no vídeo anterior Deixa eu tirar o nosso amiguinho De lá de dentro Oi É aqui Filtro preto imune Como sempre Então Passa na outra peça Peça um filtrinho De preferência original Se não tiver também Os paralelinhos Vai ver E seu narizinho Vai agradecer Beleza? Filtro de ar-condicionado do Celta Fazer uma substituição Depois você Encaixa lá E põe as capinhas Coisinhas todas Também não precisa falar muito Você já entendeu Falou? Valeu Ó Filtro de ar-condicionado Do Celta Doutor Macete Tá falando pro povo Valeu Até a próxima Com o Doutor Macete Tchau Tchau